Chega mais chegando Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Feito com amor Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Chega mais chegando Agora vai ficar legal Imaginei você dançando Este som universal Feito com amor Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Quero ver você dançando Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Uh, 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 uh Vem chegando, chega mais 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 Obrigado.